É, eu tô ridículo Eu não gosto de usar esse capacete Mas eu sou obrigado E eu não moro no Brasil, sabia? Então, aqui ó Tô do lado de fora da minha casa E vou dar um rolê com vocês de bike Vocês, é Eu e eu no futuro que vou reassistir esse vídeo sozinho Tá aqui a bike, bonitona Comprei de um mendigo E é esse o caminho que vamos fazer Bora Eu sendo obrigado a usar esse capacete Me sinto igual àqueles velhos Sendo obrigado a colocar máscara Pra entrar no mercado, tá ligado? Olha a caixa de correio, que legal Preservem a natureza Essa aqui é a parte mais difícil do rolê Atravessar a rua Muitos tentaram E poucos conseguiram Atravessar aqui Se eu morrer Cara, é tudo gravado Então, pra quem não sabe Eu moro na Dinamarca Que é um país aqui da Escandinávia É bonitão E não sei o que falar Eu sou tímido Sabia que eu tô na frente de uma casa viking agora Se liga É, não dá pra ver direito Mas eu vou andar um pouquinho Aí vocês vão conseguir ver Beleza, vou andar aqui de bike Com uma mão só Olha isso aqui É muita habilidade Vamos só Olha a casa ali, ó Bonitão, né? Os campos verdes Céu azul Tudo lindo Aqui é um asilo É onde ficam os idosos É da hora De vez em quando eu venho aqui Pra olhar pro meu futuro Vou filmar a casa das pessoas Se liga Isso aqui é muito arriscado Agora sim Essa é uma casa viking de respeito Olha ali a O pula-pula Aqui tem muitos trampolim, cara Eu acho que todos os vídeos De vídeo cacetada do Faustão Vem daqui Ali tem um banco Deixa eu sentar Olha ali outro pula-pula Eu tô falando muito pula-pula aqui Aqui você vê Eita, pô Olha esse lugar Na moral, parece coisa de filme, mano Parece, sei lá A casa do tio Phil Do maluco no pedaço Muito louco E aqui É o nosso destino Só sei que é essa trilha de bosta Aqui Pronto Agora vamos seguir É tipo um João e Maria De bosta Aqui parece que eu tô invadindo A propriedade privada, né? Uau Olha ali Que vista Agora a gente vai ter uma descida muito radical Se preparem Eu vou com uma mão só Se eu cair, pelo menos tô com um capacete, né? Os animais Tem os bichos interessantes Olha o tamanho desse cavalo, cara Nossa Até os cavalos daqui são melhores, ó Bem mais fortes Vou até sair vazado daqui Antes que ele me mate Ovelhas Pra quem sempre quis ver ovelhas Um monte de ovelha negra, inclusive Muito legal Olha que vista bonita, gente Olha os cavalos ali Comendo mato Vida boa Vida boa Quero levar vocês Pra ver um lugar muito da hora Escondido lá no meio da floresta Porém, de vez em quando Tem uns dinamarqueses lá Então torce pra não ter ninguém É legal, né? Eu posso ficar com o celular na mão Sem ninguém olhar pra mim Quer dizer, olham pra mim Porque eu tô falando uma língua estranha, né? Mas não olham pra mim Por eu estar com o celular na mão Pra quem tá se perguntando Onde é que eu tô Eu tô numa plantação Extensiva De maconha Não é maconha Mas eu não sei o nome Mas é tipo pra fazer uns olhos aí Eu não sei Eu não conheço A cultura deles direito Eu sou um intruso Eu sou uma vergonha Olha que belezura Dá pra tirar muita foto no Instagram Inclusive, se quiser me seguir aí Segue aí, é nóis Foda ficar gravando Com a boca aberta Eu quase engoli uma mosca agora Delicinha Vendo assim Até parece que é um país gigante, né? Mas não, é bem pequeno, na verdade Atenção que agora a gente vai passar por uma ponte É um momento arriscado Passamos Liga aí nessa árvore, mano Não parece aquela árvore do Kung Fu Panda, mano? Aquela árvore lá Que tem uns pêssegos Olha que céu bonito Geralmente é nublado aqui Eu escolhi um dia ensolarado pra poder sair de casa Uau, essa é uma vista bonita, hein? Vou até fazer a thumbnail aqui, ó Colocar a bikezinha ali Pausa porque eu sou fraco Não consigo andar tanto E toma calor, velho Aqui no banco Pra mostrar De um ângulo mais alto Como que é aqui E é bem bonito Olha lá os patos lá que eu falei Ai, dá uma mosca na minha mão Beleza? Vamos prosseguir Ali tem a placa ali De como é os lugares Mas tá tudo escrito em Dinamarquês Eu não sei falar dinamarquês Acho que vocês também não sabem, hein? Ou talvez sim Sei lá Vento desgraçado Sabia que aqui não tem montanha, cara Então todo vento vem direto na nossa cara, mano Não tem nada que impeça E tudo aqui parece uma pintura, né? Será que o jardim do Éden era assim? Ou se fosse eu não comia fruto, não, hein? Vou fazer um... Aqueles bumerangues, tá ligado? Tô torcendo muito pro lugar Que eu quero ir Que seja vazio E talvez não seja porque é sábado, né? Já dá pra ver a floresta aqui A gente vai entrar nela Chegamos Chegamos Aqui tá a madeira Ilegalmente roubada Aqui tá a floresta Olha só esse lugar Parece até cenário de filme de terror, né? E falando em filme de terror, cara Eu não entendo qual que é a lógica desse filme Tipo assim Quem que é o idiota que vai pra uma floresta sozinho pra ser assassinado? Uhul Vou mostrar a paisagem porque vocês não querem me ver Vocês querem ver a paisagem, né? Seu safado Seu safado Vocês me traíram Olha que legal Eu nunca entrei aí sozinho porque Cagão, né? Cagão Ah, tem muito Inseto voador aqui Eu tô falando Tá tudo entrando em mim Uhul Aqui de noite deve dar um medo E fazer um frio Olha as minhas joelheiras Porque eu sou desses mesmo Joelheira Capacete Chegamos Torçam, torçam pra não ter ninguém E é isso E é isso aí Tá vazio Coral Olha esse lugar Se o Jason me pega aqui, mano Já era Vamos ver qual é a dessa moita aqui Vamos ver o que que acontece Deixa eu me abaixar aqui Olha as pichações Laura Aí pra todas as Lauras do Brasil Dorte Tobias Eita Olha ele aqui, ó Anarquia Ou os Vingadores O que vocês preferirem Entrei nesse lugar aqui Que eu nunca tinha entrado antes Acabas de ter me perdido E aí Olha aquilo ali Peraí que o sol tá atrapalhando Valeu, hein, sol? Isso aqui, cara Isso aqui é lixo? Eu me mudei pra um país de primeiro mundo Pra ter lixo? Nossa, que merda, né? Eu me mudei pra um país de primeiro mundo Vai se foder, moleque Moleque do caramba, né? Eu sou um bosta Ai, caralho Pura que pariu Anda com uma mão só difícil Quando tá tremendo Ó, tá pegando jeito, ó Caralho Ai, caralho Tudo bem? Então foi isso Passei Agora eu vou voltar pra casa E é isso Emoção Vamos entrar na floresta agora de novo Floresta escura Ah não, é aqui Ó, quase me perdi Ó, ó Senso de direção A minha maior qualidade Dá pra ver aqui uma lápide Uma plaquinha Mais placas E O sol Ué, uma fitinha igualzinha àquela Será que aquilo lá não era lixo? Era uma fitinha Tipo, pra reconhecimento de lugar Caraca Por isso que eu sempre digo Nunca julgue as coisas Antes de saber a história por trás Porque você pode chamar as coisas de lixo E na real é uma coisa pra ajudar as pessoas Eu tava pensando aqui E eu acho que eu me equivoquei em falar que o Brasil é ruim Eu acho que é uma puta de uma síndrome de vira-lata Ficar diminuindo o meu país natal Só porque eu estou em um outro país E ele é economicamente e socialmente um pouco melhor Até porque temos muita gente boa no Brasil E estamos lutando por um país melhor Nossa, que vista linda Retira o que eu disse, mano O Brasil é uma merda Não sei se dá pra ver Mas tem um pouco de água ali E eu percebi agora Então eu vou lá ver E vou mostrar aqui também Uau Como que eu nunca vi isso aqui antes? É só água Mas é mó da hora Eu deixei a minha bicicleta lá no final do mundo E eu tô bem sozinho, né? O que é bom, cara Se eu tivesse um monte de dinamarquês aqui Eu acho que eu não conseguiria gravar Quando eu ouço eles falando Parece que eles estão falando ao contrário Eu imagino como que é pra eles Quando não me escutam falando Tipo, será que pra eles Eu tô falando ao contrário da língua deles? Mas eu não sou tão leigo assim Na língua deles Eu já sei falar Oi Que é hi Também sei falar Obrigado Que é Tak Só isso Já é milagre de uma vez Que eu tô gravando essa árvore Mas é foda Eu adoro essa árvore Enfim, vamos pra casa, né? Que é pra esquerda Olha esse sol, cara É inacreditável Eles devem estar tipo Nossa, são o quê? Três horas da tarde? Não, mano São oito da noite Será que eu posso chamar de noite, né? Oito horas Vinte horas Que lugar lindo Olha os cavalos de novo aí, ó Caralho, aquele branco ali, ó Igualzinho, pé de pano Acandinávia Lugar bonito É a terra onde você passa Como treinar seu dragão Mas infelizmente Aqui não tem dragões Ali, ó Do certo, você vai vir por aqui Mais uma vez Eu fui por aqui Tá literalmente escrito Privado ali Eu levei uma bronca Da mulher em inglês, velho Olha essa casa, viado Não é nem pra ver Tá tudo escuro Agora ficou claro Tá louco É aquele castelo ali, mano Mora lá, Luz Sei lá quem mora lá Tô chegando em casa É isso aí Obrigado por ter assistido até o final Se você assistiu Eu não É difícil falar quando você tá cansado Mas é isso Olha só essas flores Tchau Tchau